Tiago Tá ligado? É Elias Wesley Na sua mente Desliga o celular Que essa noite você tá Com o meu nome bolado Que te chama de bandido E no seu quarto faz estrago Na sua roupa, meu cheiro Na sua mente, meu retrato Pra você que só ligou Hoje em dia tá escasso Pra as bebê que já dançou Hoje ficou bem mais fácil Se a minha tropa tá rau Põe fogo no baseado Põe fogo, põe fogo Põe fogo no baseado E joga fuma só pro ar Que a Gil bonde tá com troco Então desliga o celular Que o momento tá gostoso É proibido explanar Pernoite mais de 18 Se quiser pode colar Resenha dos mafiosos O mais bonito da cena Pode confirmar, bandida Menor bolado que te saca forte Da sua mãe se chama de vida Pode confirmar, bandida Joga no peito igual campo de ataque Se mexe a bunda de um pai que domina Pode confirmar, bandida Puxa minhas cordas que eu puxo o cabelo E se falta tesão vai chamar tuas amigas Pode confirmar, bandida Joga no peito igual campo de ataque Se mexe a bunda de um pai que domina Pode confirmar, bandida Puxa minhas cordas que eu puxo o cabelo E se falta tesão vai chamar tuas amigas Eu desligo o celular, que essa noite você tá com o menor mais bolado Que te chama de bandido e no seu quarto faz estrago Na sua roupa, meu cheiro, na sua mente, meu retrato Pra você que só negou, hoje em dia tá escasso Pra as bebês que já dançou, hoje ficou bem mais fácil Se a minha tropa tá raú, põe fogo no baseado O mais bonito da cena, pode confirmar bandida Não é o bolado que te soca forte, tira sua raça e chama de vida Pode confirmar bandida Joga no peito igual campo de ataque, se merce a bunda, hoje o pai que domina Pode confirmar bandida